Entendi, muito interessante, muita coisa interessante aqui. Muita gente pedindo aqui para a gente falar sobre o tal do sacrifício animal. Como é que funciona? Existe, não existe? Qual é o processo? Qual é o conceito por trás? Bem, aí eu vou até mencionar um grande jurista que já defendeu várias teses a respeito disso e respondeu, foi até o Supremo Tribunal de Brasília, exatamente para colocar a menção da nossa religião com relação à visão, com relação a isso, que é o doutor Édio, que é um grande jurista, um grande advogado e que está muito presente dentro desse consenso nosso do candomblé, exatamente dentro dessa questão do sacrifício animal. O primeiro ponto que a gente abrange, todo mundo usa, que foi as falas do doutor Édio, que foi a sustentação dele perante os magistrados do Tribunal de Brasília, do Superior Tribunal de Brasília. Então, nos atemos principalmente por quê? Você calça sapato que não seja de couro? Todo mundo tem sapato de couro. Sim, sim, sim. Subentende-se que... E o couro veio de onde? De um animal. Então, o animal teve que ser sacrificado, teve que ser morto para você usar o sapato. Sem dúvida. Eu não sou vegetariano, então churrascaria existe. Sem dúvida. Então, o que acontece? Dentro do candomblé, temos sacrifício de animal? Temos sim, temos sim. Só que o que acontece? Aquele animal, primeiro, ele é comprado com aquele objetivo. Não se sai caçando animal nenhum para isso. São animais específicos, que é já próprio para corte. Dentro desse consenso... Como uma granja ou uma fazenda de bovinos. Exatamente. Exatamente. E já são específicos para aquilo. Dentro do candomblé, não se mata indevidamente. Não se sacrifica indevidamente. Existe exatamente... Aquele animal, ele vai ser imolado a uma divindade porque ele se torna sagrado. Então, ele se torna parte daquilo lá. Ele é um ser sagrado. Ele é sacralizado para que seja feito um ritual. Daquele animal, a parte específica que é para a divindade vai canalizada para a divindade. O restante é consumido dentro do ebé, ou seja, ebé quer dizer a comunidade da casa de Axé. Aquele animal, ele vai servir de alimento para todas as pessoas, para as pessoas comungarem daquele sacrifício com o orixá. Então, nada é colocado indevidamente. Nada, nenhum ser pode ser imolado a uma divindade se ele não for sacralizado. Ou seja, ele passa a ser um elemento sagrado. E a partir daquele elemento ser sagrado, nós e toda a comunidade dentro do Axé vai se alimentar daquele animal exatamente para absorver a força a qual ele foi imolado. É essa que é a intenção do sacrifício animal dentro da religião, dentro do candomblé. A intenção... Mas então, só para entender. Beleza, porque o animal vai ser consumido assim como todo mundo consome carne animal. Tudo bem. Exatamente. Mas então, a intenção é criar essa comunhão em que você... De sacralização do animal e alimentação das pessoas que estão lá. Exatamente. Mas a questão do ser vivo mesmo, a energia do sangue, a energia da vida ou da morte, isso tem alguma relação? Onde entra isso? Acabei de falar. Para que aquele animal seja imolado a uma divindade, ele tem que ser sacralizado. Então, ele passa a ser sagrado. Tá. A divindade vai levar a parte que compete a ela. E o restante é consumido pelas próprias pessoas da comunidade. E qual parte que compete a entidade, no caso? É a energia viva, é isso? Exatamente. Ah, tá. Era isso, era isso que eu queria entender. É a energia viva. Então, a entidade vai consumir a energia viva daquele animal dentro desse processo e os humanos que estão ali vão consumir a carne, como a gente sempre fez na história da humanidade. Exatamente. É isso. Tá. Entendi. Agora ficou bem claro. Existe alguma diferença do tipo de animal que é sacrificado ou não? Sim, sim, existe. Existe. É porque é específico, né? É específico. Animal X é sacrificado para orixá X. Não é uma coisa feita aleatoriamente. Não. Tem todo um consenso. E, novamente, se remete ao oráculo. Porque nem sempre a divindade quer que o animal seja sacrificado. Muitas vezes a divindade direciona que aquele animal tem que ser solto, vivo na natureza. E quais seriam os tipos de animais? Toma outro problema. Tem a galinha que é muito popular. Sim. Tem o peixe também? Peixe também. O peixe também. Tem o peixe também. Tria cabra? Bode? Alguma coisa assim? Sim, sim, sim. Sim. Animais maiores. Até boi. É, porque o boi vai fazer um churrasco. Churrascão, né? Então, sim. Entendi. Então, pode ter todo tipo de animal, dependendo da entidade e também do número de pessoas, né? A gente pode considerar. Sim. Que vão fazer parte. Porque eu vi um conceito interessante sobre o sacrifício, né? Que o sacrifício que você faz, a palavra, né? Sacrificar. Sacrofício, né? O sacrifício, né? O sacrifício, né? Babaca Eode fala muito do sacrifício. É, a gente fez uma live de duas horas e meia com ele e a gente não chegou nessa parte. Explica pra gente, porque o conceito que eu tinha entendido é o seguinte, que você vai sacrificar aquilo que tem maior valor a você, se você está disposto a isso, é porque efetivamente aquilo que você deseja é digno daquele sacrifício. Tem alguma coisa a ver isso que eu estou falando ou não? Isso é uma questão muito pessoal e de entendimento ético. Tá. Eu posso ter um valor muito grande num peixe, eu posso colocar um valor muito grande num peixe que um elefante não teria. Uhum. É uma questão de ponto de vista.